RPG é o acrónimo para Role Playing Game, ou seja, quem joga e interpreta um papel que escolhe ou que lhe é atribuído, começando assim uma aventura que será provavelmente inesquecível. Neste 19º episódio, quando esta rubrica está quase a celebrar a apresentação de 60 videojogos independentes, mostro-vos uns RPG muito interessantes pela proposta que apresentam. Vão poder conhecer a sequela de um RPG em perspectiva isométrica, focando-se assim na exploração, uma obra RPG assente numa dimensão do surrealismo, onde os elementos narrativos vão ter um destaque maior do que as características RPG do jogo, e também um RPG onde seguimos as aventuras de um Samurai sem mestre. Crashlands 2, do estúdio Butterscotch Shenanigans, dos Estados Unidos da América, previsto para 2024, em PC. Crashlands foi um enorme sucesso no mercado mobile para a Butterscotch Shenanigans, dado que até foi parar ao PC e à Nintendo Switch. Oito anos depois do original, no próximo ano, a produtora norte-americana, fundada por três irmãos, vai lançar a sequela do seu aclamado RPG. A crítica adorou no ecossistema de gigante de Cupertino. O interesse pelo jogo é de tanto que Crashlands 2 será um exclusivo para Android e iOS, para os subscritores da Netflix. Uma das partes essenciais de um RPG de ação é aventura e combate. Assim, a Butterscotch Shenanigans está a tentar uma nova abordagem, porém sem que a identidade de Crashlands seja posta em causa. Um dos mais curiosos ajustes ao combate centra-se nos Telegraphs, uma área desenhada no chão que nos mostra o local onde serão infligidos os diferentes ataques, sejam nossos ou dos inimigos. Desta forma, acabamos por ter uma dança com um novo ritmo, entre as ofensivas e desvios que precisamos de efetuar para levarmos o combate a bom porto. Para ganhar alguma vantagem, ser-nos-á permitido utilizar algo que nos dê invisibilidade e, assim, poderemos aplicar alguns golpes surpresa para os inimigos não contarem com este decrescimento nos seus pontos de vida antes da batalha propriamente dita começar. Enfim, são informações que me alegram, principalmente depois de ver o trailer e visto também que estão a dar bastante atenção à sequela, que poderá vir a ser um igual êxito das plataformas iOS. She Dreams Elsewhere, do Studio Zavera, dos Estados Unidos da América, com um dado de lançamento não definida e previsto para PC, Xbox e Switch. Quando obras culturais se propõem a explorar o domínio do surrealismo, ganha imediatamente um certo interesse em conhecer quais as suas propostas. É um movimento surrealista que se exploram temas a nível do subconsciente, portanto é aqui que a criatividade normalmente atinge o seu expoente máximo. Esta forma de arte encontra-se sobretudo na pintura, onde Salvador Dali é provavelmente o artista mais conhecido. Na literatura temos o gênio japonês Haruki Murakami. E nos videojogos, claro que temos excelentes exemplos, Antichamber, Jazz Punk ou The Path. Portanto, fiquei muito intrigado quando me cruzei com She Dreams Elsewhere. Como é fácil de adivinhar, dado que é um RPG, She Dreams Elsewhere terá um profundo arco narrativo. Esta história será protagonizada por uma jovem mulher que se encontra em coma, onde exploraremos o seu subconsciente. Assim, a temática deste enredo serão os sonhos e de que forma estes conseguem replicar a nossa realidade, com uma forte incidência nas emoções e na saúde mental da personagem principal. O combate contra criaturas vindas dos seus pesadelos será por turnos que, de acordo com a produtora, os jogadores vão aprendê-lo facilmente, mas tirão dificuldade em ser exímios em todas as suas vertentes mecânicas. Se ainda não viram o vídeo promocional deste jogo, vejam-no. Se já ouviram, vejam-no outra vez e apreciem tranquilamente a beleza do seu grafismo pixel art. Isso é o que eu sonho de falar. Tale of Ronin do estúdio Deadmage, também dos Estados Unidos da América, com data de lançamento ainda não definida e prevista para PC, Playstation e Xbox. Quem diria que um jogo de samurais no Japão feudal não seria de ação direta como Track to Yomi ou o aclamado Ghost of Tsushima. Tale of Ronin tem combate controlado pelo jogador, mas este é feito por turnos, não é executado no milissegundo seguinte após um pressionar de um dos botões do comando. Tale of Ronin está mais preocupada em contar-nos uma narrativa, que bifurca numa das várias ramificações que teremos à nossa escolha. A Deadmage, produtora norte-americana conhecida por ter criado Children of Morta, quer que o seu mais recente trabalho se destaque por várias características que serão implementadas. Assim, quem quererá adquirir Tale of Ronin poderá contar com um mundo onde vão escrever a vossa própria história, um foco na humanidade e emoções do guerreiro Ronin, um samurai sem daimyo, um sistema de morte permanente, se a vossa personagem morrer, recomeçam com outro Ronin, e claro, como podem confirmar pelo trailer, uma direção artística divinal que replica o estilo de pintura nipónica conhecida como Sum-e. Vai valer a pena a espera por um jogo tão bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.